Agora, quando a gente está com o coração aberto, logo logo a gente descobre que não só a gente já ganha todo o poder para vencer as dificuldades, elas adoram que a gente feche o coração. Mas quando a gente passa pelo vento com o coração aberto, na certeza de que vai encontrar esperança, tudo mais na vida é uma questão de perseverança, como no caso desse senhorzinho aí, que vinha atravessando, o sinal é contra ele, a velocidade ele não a possui, o trânsito e a pressa em geral das pessoas é enorme, ele já tinha consciência disso. O saquinho dele furou, ele disse, não, não vou nem parar para pegar, porque esse povo não vai ser condescendente. Aí a bondade é essa, o susto é esse, é que a coisa mais natural, mais espontânea, mais inteligente, mais lógica, mais econômica, mais lúcida a fazer, foi o que foi feito. Mas se tornou bom exemplo, porque nunca se faz assim, ou quase nunca, se tornou uma raridade que assim se faça. Fazer a simplicidade do bem mais básica, amparado pela inteligência simples e mais inconfundível, se transformou numa raridade. Tamanha é a ansiedade, tamanha é a ansiedade, tamanha é a individualidade, tamanha é a incapacidade de se condoer, de se solidarizar, de discernir que o meu tempo não é o tempo do outro, mas o outro está passando com o tempo diferente dele no meu caminho, portanto o amor me manda reverenciar o tempo do outro passando pelo meu caminho, como se fosse o tempo de Jesus atravessando lentamente a jornada das minhas pressas idiotadas. Vem me vê TV, o canal é você.